Música Por esses corredores, já circularam milhares de alunos nos 40 anos da Faculdade de Comunicação Social da Universidade Federal de Santa Maria. A Facus completa 4 décadas de existência e tem ainda mais motivos para comemorar. Em 2012, inicia a primeira turma de doutorado. Por isso, o POSCOM, Programa de Pós-Graduação em Comunicação, traz para sua aula magna nada mais, nada menos do que o maior teórico em comunicação do Brasil, Muniz Sodré. É um grande sonho da Universidade trazer Muniz Sodré. Sim, nós temos há muito tempo essa ideia de trazê-lo, pelo que ele representa para a comunicação no Brasil, para os estudos de comunicação, no pós-graduação pelo valor teórico de Muniz Sodré. Eu considero o nosso maior teórico atualmente no Brasil, em Ciências da Comunicação. E nada, então seria uma pessoa excelente para ministrar a aula inaugural do nosso curso de doutorado, e também para que nós comemoremos os 40 anos de instalação dos cursos de comunicação social da Universidade Federal de Santa Maria. Como é que vai ser assim? Quem é que vai poder assistir a essa palestra? Como é que vai funcionar a programação? A palestra é aberta, é aqui no auditório do Prédio 67, mas ela vai ser transmitida também em multiweb. Então, outros campos, nós estamos conversando com o pessoal de Frederico Westphalen, da Unipampa, e mesmo com Santa Maria, outros não precisam vir exatamente à Universidade, mas podem sintonizar a multiweb, podem assistir o Muniz numa tela, né? Compartilhar com Santa Maria essa alegria da vinda, e nós estamos tentando que isso seja compartilhado com o maior número de pessoas possível. Esse evento está sendo planejado e está sendo encabeçado pelo Pós-Com, não é? É, essa é uma realização do programa de pós-graduação. Acredito que vai ser uma aula magna bem concorrida. Como é que eu faço para me adiantar e me escrever, se eu quiser assistir? Mandar um e-mail para o programa de pós-graduação. É poscom.ufsm.com E aí uma mensagem para o público vir mesmo assistir o Muniz Sodré? Quem puder vir pessoalmente venha, quem puder sintonize a multiweb da UFSM, depois nós vamos divulgar exatamente o endereço, vale a pena. E eu acredito que a gente é alguma coisa que tu poderá dizer daqui uns tempos. Eu ouvi o Muniz Sodré, eu assisti o Muniz Sodré. Música